Ok, estamos a caminho. Guardiões, todos em posição. Somos os guardiões prateados. Vocês estão presos. Rendam-se agora ou seremos forçados a atirar. Atirem! Eu te ajudo! É hora da Força do Cuervo! Vamos acabar com isso. Vocês, mutantes, ainda não nos venceram. Deflagrador, Crono! Crono! O Ex, pensei que todos os mutantes tivessem sido capturados e mandados de volta para o futuro. Eu também! Sim, eu quero que você tenha... Falcão real! O que é aquilo?